Quem poderá salvar a Venezuela? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo recentemente. O povo está vivendo sob um regime cada vez mais parecido, por exemplo, com a Coreia do Norte. É isso que a gente pode já equiparar. Maduro está bloqueando as redes sociais, porque ele diz que precisa controlar o discurso odioso. Olha a narrativa. Ele também diz que precisa parar os fascistas, porque quem está atacando o seu governo e a democracia venezuelana são os fascistas. Enquanto isso, o mundo inteiro está vendo que ele roubou a eleição. Essa é a realidade do que está acontecendo na Venezuela. Ele só está no poder porque ele possui aqueles generais corruptos que estão junto com ele, fazendo com que o povo seja escravizado, literalmente, por esse regime. Se ele não tivesse os militares garantindo, os generais garantindo ele no poder, essa ditadura não existiria. Só existe por causa desses caras. O ditador não se mantém sozinho. Ele precisa de todo um corpo e usando armas para poder escravizar o seu povo. Agora ele bloqueou a rede X, principalmente lá na Venezuela. E aí o povo começa a ter dificuldade nessa troca de informações. Ele também estava para bloquear o WhatsApp. Ele primeiro começou a incentivar as pessoas para não instalar, para desinstalar o WhatsApp. Por quê? Antes das redes sociais, as pessoas eram mais facilmente manipuladas, enganadas, e não conseguiam se movimentar, se mobilizar, por exemplo, com tanta facilidade para manifestações, protestos. A velocidade da informação dependia da mídia. Então imagine hoje, sem internet e o povo venezuelano dependendo só da mídia. Está tudo controlado. Eles iam achar como na Coreia do Norte, que, por exemplo, a Coreia do Norte foi campeã mundial, porque a mídia está contando. Então é todo um engano colocado. Então, quando você ouvir de pessoas falando que tem que regular a rede social, que tem que controlar, que tem que censurar... Não, eu não vou usar a palavra censurar, né? Eles vão usar outro tipo de palavra. Você pode ter certeza que essas pessoas querem calar as vozes que são contrárias a eles. Normalmente, ditadores, enrustidos ou assumidos como maduro. Bom, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E lembrando, gente, esse QR Code aqui, se você escanear, você vai para o meu WhatsApp, aonde eu vou começar a te ensinar o que eu hoje faço na minha vida. Trabalhar remotamente, de qualquer lugar do mundo. Já fizemos um ano conhecendo 17 países. E eu quero te ensinar como você pode fazer isso. Trabalhar em qualquer lugar do mundo, até mesmo no Brasil, se você quiser, e também ganhar em dólar. Escaneia esse QR Code ou clica no primeiro link na descrição. No final do vídeo eu falo mais. O TunnelBear é um VPN. O VPN você consegue burlar essa censura e esses bloqueios. Todo mundo deveria aprender a usar um VPN. E ele está disponibilizando, por exemplo, assinatura gratuita hoje na Venezuela para que eles possam burlar a censura. Por quê? Nicolás Maduro bloqueou, por exemplo, a Rede X. Rede X que tem sido um dos principais aplicativos para notícia em tempo real. Porque a pessoa só escreve, posta ali, o negócio vai que vai, né? E está viralizando. Então, eles estão disponibilizando, assim como outras empresas, que começam a olhar mais atentamente para a Venezuela para que essas pessoas consigam trocar informações e se articularem contra o regime. Bom, militares também começam a se rebelar contra Maduro. E é por isso que ele está desesperado e com medo da própria sombra. Quem garante ele ainda no poder são os generais corruptos, que são narcotraficantes. Ok, gente? É o cartel das gemadas. Então, logo, o Maduro é o chefe, né? O Diosdado Cabello também, que eu já vou falar para vocês, é um dos comandantes disso, desses esquemas, que tem movimentado muita grana e eles têm dinheiro em vários lugares do mundo. Tá certo? Então, a ditadura ficando cada vez pior. Aqui, o Nicolás Maduro, ele faz uma declaração que agora começa a ficar mais perigoso. E ele está dando alguns tiros no pé. Por quê? Nicolás Maduro anuncia que vai o quê? Querer prender a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez, tá? Ele vai negociar com os 38 partidos políticos, todos eles, gente, chavistas. E ele mesmo inventou e controla. Por quê? Uma ditadura, normalmente, o que eles fazem quando eles querem dar esse ar de democracia? Eles fazem vários partidos. Só que todos esses partidos são filhos do mesmo pai, entendeu? Então, ou seja, só são nomenclaturas diferentes. Mas a essência e o comando é o mesmo, tá certo? Só pra dar um ar de que existe opção para as pessoas, mas no fundo não existe. E quando aparece uma opção verdadeira, uma alternativa, eles tentam calar, prender, tirar a vida, etc. Então, até o site que posta aqui, o perfil, que é o Reação Nacional, ele diz a cumplicidade de Petro. Petro, que é o ex-guerrilheiro, presidente da Colômbia, ele hoje até mesmo está anunciando aí que vai fazer algo parecido com o que o Collor fez. Um confisco da poupança do povo. Ele diz que é para investimento, que as pessoas vão receber com juros e tal, e correção. Mas ele vai pegar o dinheiro da poupança, é um projeto que ele anunciou, ele está querendo fazer. Ele até fala, então, a cumplicidade de Petro, de Lula e do AMLO é uma pena. Foi pra isso que deram tempo a ele. Então, esses países, Brasil, Colômbia, México, estão dando tempo ao Maduro para que ele possa se reestruturar e conseguir, né, se manter no poder e dar um ar de que, veja, foi tudo pela democracia, tá vendo? Conseguimos, ó, aqui estão as provas, eu realmente ganhei. Até hoje ele não conseguiu colocar atas, né, porque as atas originais já foram disponibilizadas pela oposição. A Maria Corina e sua equipe deu um verdadeiro checkmate nele. Ele foi pego de surpresa, ele não esperava isso, e acabou que se lascou nessa. Então, ele está querendo agora prender. Estão dizendo que eles estão incitando ao terror e não sei o que lá, né, são antidemocráticos e não sei o que lá. Ou seja, os vencedores da eleição ele quer prender. Bom, o tenente-coronel Guilherme Beltrán Vielma, ele é da reserva venezuelana, ele pediu aos militares e comandantes venezuelanos que sigam as ordens de Edmundo González. Por quê? Porque é o presidente eleito. Ele é quem deve dar as ordens e as forças armadas atender. Vencedor da eleição presidencial do dia 28 de julho. E aí o Marcelo até diz aqui, ó, Apesar do seu discurso, sabemos perfeitamente que os comandantes venezuelanos são 100% alinhados com a ditadura de Maduro. Pois sabem que, enquanto o regime chavista estiver no poder, o narcotráfico, ao qual estão diretamente ligados através do cartel de los Soles, continuará gerando milhões de dólares. Então esses caras estão cheios da grana. E esse comandante aqui faz esse apelo. Assim como outros tantos militares já fizeram também esse apelo para que os militares que estão na ativa, os comandantes, os generais, possam obedecer ao Edmundo e remover Nicolás Maduro. Porque é só assim que ele vai sair. Mas eu acredito que seja, neste momento, muito difícil. Vamos ver o que pode acontecer pra frente. Bom, os anônimos declararam que vão derrubar o Maduro. Vão revelar as entranhas do poder dele. E estão hackeando um monte de coisas ligadas ao Maduro, seu partido e pessoas próximas a ele. Bom, os anônimos divulgaram o seguinte. Os segredos do seu regime já não estão seguros. Descobrimos o rastro da riqueza roubada. Escondida não só em Miami e na Suíça, mas em Hong Kong, Chipre e Turquia. O mundo saberá a extensão da sua traição. Nicolás Maduro, assim como outros governantes do Foro de São Paulo, possuem grana em muitos lugares. Dinheiro que é do povo e que foi desviado. E esse dinheiro colocado em bancos estrangeiros. Então os anônimos, a partir daí, talvez conseguirão rastrear ligações com outros líderes da América do Sul. Bom, o YouTube fez algo muito bom. Derrubou o canal do Diosdado Cabello. Encerrou o canal dele, TVES, por causa do que ele está propagando. As mentiras, a ditadura, o que eles fizeram roubando uma eleição. E nisso daqui o YouTube está certinho. Porque eles continuavam publicando mentiras e ataques aos verdadeiros vencedores. O povo também fez as denúncias. E acabou que o canal do Diosdado Cabello, que é um narcotraficante, como um dos comandantes dos esquemas de Maduro, ele foi encerrado ontem. O que está acontecendo também, esta mulher aqui, ela diz que a ditadura de Maduro tem sequestrado parentes de refugiados venezuelanos que estão fora da Venezuela e estão exigindo dinheiro em dólares para que eles não tirem a vida dessas pessoas para que não o torturem. Então, essa mulher até fala que eles exigiram 3 mil dólares para que não removessem as unhas da parente dela que ela mostrou no celular ali. Esse é o regime, gente. Esse é o regime que muitos brasileiros apoiam. Esse é o regime que o governo brasileiro não quer condenar de forma alguma. que o Celso Amorim estava lá conversando a pé de ouvido com o Nicolás Maduro. Então, é isso que está acontecendo. Então, ela faz a denúncia. Outros tantos, eles exigem 30 dólares por dia para que as pessoas permaneçam vivas e que os parentes que estão nos Estados Unidos possam receber provas chamadas de vídeo, provas de que eles estão vivos. Então, é assim, é um cenário que é Coreia do Norte. Não tem outra palavra, né? A Coreia do Norte é do lado do Brasil. Venezuela hoje. Então, quem vai libertar esse povo? Veja a consequência de uma escolha errada. Ela se arrasta por gerações. Começou com o Hugo Chávez. A Venezuela era um dos países mais ricos, gente. Que tinha... O petróleo levava, assim, ó. Hoje, é um país falido. Um país que as pessoas não sabem o que vão almoçar. E se almoçam, não vai ter o jantar. Que o dinheiro não vale mais nada, né? Olha a consequência de um erro. Paga um preço caríssimo. Caríssimo. E quando esses caras chegam ao poder pra sair, é a custa de muito derramamento de sangue do próprio povo. Essa é a verdade. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. E que esses militares tomem vergonha na cara, né? Ali e possam atender o povo. E é o verdadeiro presidente eleito, que é o Edmundo Gonzalez. Deixa a sua opinião. Se inscreve no canal e ative as notificações, tá bom? Bom, gente, vocês sabem, eu até fiz um vídeo recentemente sobre a crise financeira. Tivemos um crash recentemente. E que eu até disse, olha, talvez não seja aquele que é esperado. E da bolha, né? Que já não tem mais pra onde ir. Dá pra estourar. Deu uma recuperada. E é momento de você, o quê? Se antecipar a esses eventos. E como isso? Muitas empresas com as crises que virão, crise financeira que é esperada, elas vão quebrar. Muitos empregos no mundo serão perdidos, inclusive no Brasil. Então você deve o quê? Se antecipar tudo isso. É por isso que eu venho chamando a atenção. Pra você ter uma outra atividade. E que pode vir a se tornar em pouco tempo a sua atividade principal. Que é o que hoje eu faço e o que me deu a liberdade de, por exemplo, estar viajando o mundo. Hoje estamos em Portugal. E eu continuar trabalhando. Trabalho hoje com o meu celular, com o notebook, da onde eu estiver. Duas horinhas por dia. E eu já consigo colocar dinheiro no meu bolso todos os dias, gente. Até mesmo em dólar. E é isso que eu quero te ensinar. Então a oportunidade está aí. Como você quer ter resultados diferentes, se você faz as mesmas coisas que você vem fazendo até hoje. Então clica no primeiro link na descrição, fala comigo no WhatsApp, e eu já vou começar a te ensinar. Combinado? Grande abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.